O vendedor coloca na sacola um, dois, um montão de pares de sapatos. Foi a compra da Andressa e da mãe. Quantos pares tem aí na sacola? Cinco. Já quase perdeu as compras. É. Desses aí, quantos são seus? Dois. Restante? Minha mãe. É, tem muita gente que não comprou no Natal só pra esperar abrir a temporada de Saldões de Janeiro. Parece que tá compensando mesmo. E aqui eu já achei mais em conta, né? Porque ele tá R$ 149,01 em uma máscara, né? Então eu achei mais em conta aqui, né? E a sandalinha? A sandalinha aqui é R$ 10,00, né? Porque é R$ 9,99, né? R$ 10,00, né? Tá valendo a pena? Vale a pena você andar, né? Às vezes você andar aqui, andar ali, você acha alguma coisa que te agrada, né? E o bolso também, né? Diz amém. Com descontos de 70%, a sandália traz conforto pros pés e pro orçamento. Tá ótimo. Quer ver outro exemplo de saudão interessante? Esse tênis aqui, por exemplo, custava R$ 149,90. Agora tá saindo por R$ 59,90. E de acordo com os funcionários aqui da loja, o motivo pros preços estarem tão baixos é porque todo esse estoque do ano passado precisa ser vendido pra entrar a coleção nova. Os descontos vão até o fim do mês. A subgerente conta que mesmo o foco da loja sendo o varejo, tem gente comprando até no atacado. Como é férias, né? O pessoal de outros estados, em Goiânia, muitos aproveitam pra comprar, né? Outros acabam levando pra revender em outros estados. Sai muito, tem muito produto bacana aqui que compensa. Até 70% é promoção boa mesmo. Já nessa loja de móveis e eletrodomésticos, além do Saldão, tem também a liquidação de mostruário. Produtos com um arranhãozinho ou sem nenhum, com preço mais barato ainda. E o público de agora é um pouco diferente de quem comprou no Natal. Agora em janeiro já é um outro perfil. É o perfil do cara que quer reformar a casa dele, revitalizar a casa dele. Então, ele tá procurando móveis, utilidades domésticas. Então, esse é mais o perfil de agora. Janeiro, as liquidações de mostruário, pelo menos no nosso segmento, é basicamente pra renovação dos itens da casa dele. A expectativa pras vendas, diferente dos preços, tá lá em cima. Queremos aumentar 10% comparado ao ano passado. Dona Terezinha veio comprar uma máquina de lavar pras netas. Achou e com preço bom. Eu gostei. Tá bom. Muito bom. Vou levar.